Eu também já fui em missão, já fui para a África e vê-lo agora também partir é uma alegria muito grande. É uma emoção, sim, de ver mais um missionário que vai para junto daquele povo. E nada melhor para falar sobre este tema, África, do que alguém que nos pode falar sobre precisamente este tema. Então temos aqui, eu vou passar, podem depois acompanhar esta entrevista em vídeo, mais tarde, mas tem aqui alguém que pode falar sobre este tema. Então, muito boa tarde, em primeiro lugar para todos os nossos ouvintes e espectadores que vão ouvir e ver esta entrevista, o teu nome? Sandra Fagundes. Estamos então a ouvir este tema, África, da banda Mísio. Eu não sei, foi combinado com a Inês, mas este tema África, foste pedir por ti. Foi, foi. Eu gostei muito deste tema, quando ouvi no lançamento e realmente chama-me muito, mas toca-me, porque realmente África está sempre no meu coração. E está alguma coisa, está algo relacionado com a partida do pai de Lionel, este tema África que toca? Sim, sim. Eu também já fui em missão, já fui para a África e vê-lo agora também partir é uma alegria muito grande. É um... Emoção? É a emoção, sim, de ver mais um missionário que vai para junto daquele povo levar este amor de Cristo ao povo do chato. E fala-me um pouco da tua participação aqui no Missão Jovem. Qual é o tipo de participação que estás a ter? Pronto, eu faço parte da equipe da EPVJ e estou um bocadinho na organização e todo ano nos encontros com os jovens que organizamos e com os grupos que acompanhamos. Exatamente. E estás a gostar? Qual tem sido a experiência desde o início? Até agora, daqui a nada, vamos ter o concerto desde o início, desde a recepção dos jovens. Até agora, está a ser... Qual é a experiência? Acho que está a ser muito bom. Acho que está a haver uma recepção bonita dos jovens. Acho que eles estão a acompanhar, a participar nas atividades com carinho, com dedicação também. Estão aqui, estão-se a divertir, mas acho que também estão a levar uma mensagem com eles. Acho que está a ser muito bom. Se a gente tiver aqui alguém que possa estar-nos a ouvir e que quer vir até cá, para logo à noite assistir à apresentação deste CD, O Sonho de Deus, o que é que lhes dirias a essas pessoas? Venham? Sim, claro. Que venham, que se desacomodem, que às vezes o que acontece é que nós acomodamos um pouco, mas que vale a pena, por vezes, nós desacomodarmos e vir. Sim, exatamente. Já tivemos também alguém da Nadia, o Zé Pedro dos Paz Inquieta, faz parte da banda católica Paz Inquieta, que ele acabou de nos dizer que estava então com inveja de não estar aqui. Mas ele também tem os os afazeres lá em Nadia e agora disse-nos que estava um pouco com inveja de não estar aqui. Mas esse é o sentimento que tu achas que pessoas que não possam ter vindo a esta Missão Jovem podem estar aqui neste momento? Te inveja por não estarem aqui, destes? Achas disso? A inveja, pronto, se calhar é uma palavra um bocadinho forte, não é? Mas eu acho que se calhar pena de se calhar de poderem até estar, mas por alguma razão se calhar não tão forte, não terem vindo. Então podem estar assim um bocadinho com pena. Afinal, podia se calhar ter organizado as coisas de outra maneira e ter ido porque provavelmente ia valer a pena. Qual é a mensagem então que deixas para os nossos ouvintes para o concerto que vai ser transmitido por nós logo à noite? Qual é a mensagem? Para aqueles que não podem vir. Sim, que realmente vivam sempre com amor, com este sonho de Deus que Ele tem para nós e que nós, de certa maneira, somos construtores deste sonho de Deus. Então que sejam realmente um bocadinho dessa construção, desse sonho de Deus, porque Deus também está connosco e realmente nós fazemos parte deste sonho dEle e termos consciência disso. Em nome da Dessa Rádio Católica, esperemos então que o concerto de logo à noite seja muito bem perfeitoso para ti e nós também esperemos fazer um bom trabalho. Obrigado. Muito boa tarde. Obrigado.